Também nessa mesma linha das florações que tive outro dia, eu tenho um pé de decopon. Então decopon é uma fruta assim relativamente nova ainda, muita gente não conhece. É tipo uma mexerica pocã, então ela só que fica maior, uma casca mais enrugada. E um diferencial dela é que ela não tem semente, então ela é sem semente. E tem um sabor bom, é uma fruta grande. Só que quando eu planto pra cá, nessa região, tudo que eu planto, desde fruta, legumes, verduras, muitas coisas são experiência. Porque eu não tenho dado estatístico daqui, o que produz bem e o que não produz. Então eu tenho que testar, tem coisa que às vezes não vai, acaba erradicando. Ou até você descobrir os cuidados mais adequados, digamos assim. Então ano passado, na verdade assim, o fruto foi aproveitado no começo desse ano. Mas o decopon, eu tive alguns problemas. Então entre a floração, segurar o fruto, o próprio pé, realmente assim, digamos, eu quebrei um pouco a cabeça. Até, digamos, acertar mais a manutenção dela. E agora, dessa última florada, eu vou mostrar como é que estão os frutinhos. Então tá aqui, né? Então, ainda o frutinho tá bem pequeno, não dá pra mostrar muito. Mas ano passado, só vingou dois frutos. Então agora tá assim, ó. Tá vendo? Tem um fruto aqui, outro fruto aqui, outro fruto aqui. E assim vai, né? Outro fruto aqui. Tem dois pequenininhos aqui, mais um aqui. Mais dois pequenos aqui em cima. Mais um pequeno aqui. Mais outro aqui. Mais outro aqui. E assim ela vai, né? Então esse ano, ela vai frutificar bem mais. Bem mais. Aqui ó. Outro frutinho aqui. O fruto estando desse tamanho, já praticamente não tem problema de ela cair. Então, eu tava reparando aqui, antes de atingir esse tamanho aqui, ela tava caindo. E esse ano, pelo menos, na maneira que eu venho conduzindo, tá dando certo. Aqui ó. Outro aqui. Mais três frutos aqui. Só que, o período da frutificação dela, até ficar assim no ponto de coleta, ela é bem mais demorada. É uma fruta assim que, ela cresce bastante e fica um bom tempo até atingir o tamanho ideal pra coleta, né? E provavelmente, é com certeza ano que vem. Mas, é saborosa, vale a pena. Esse ano, a quantidade de fruta que vingou foi bem maior. Então, foi bem satisfatório, né? Se bem que, eu caprichino os cuidados desse pé em particular.